Para você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão, que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Está iniciada a partida. Robertson. Acabou com a festa do ataque. Partiu pela esquerda. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Elton. Meteu a bola para frente. Imagina só se ele fura essa bola. Metida de bola ali para o companheiro. E a defesa levou a melhor na jogada. Está tentando chegar à linha de fundo. Ele é muito habilidoso, hein? Estou gostando. Lá. A cabeçada. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa forte.